Oh Senhor, te louvarei, pois eu vou lendo a tua vida E nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz É mais doce do que o velho, que me tira dessa roupa E me leva até o céu, já que for em terremotos Vem com o pós que passou Já que viva a tua espelha Na sua voz me acalmou Toda a ordem as estrelas E amar os teus trementes Eu não sinto tão seguro Toda a ordem as estrelas Entre quem te pede antes de nós E a tempestade Se acalma A voz daquele que confiou Pois tua palavra É cura É surdo Para te vencer É surdo É surdo É surdo É surdo É surdo Entra Ao ardo É surdo É surdo É surdo É surdo Tua É�na A tua voz, não há doenças, nem culpa Que esse rei nos pede antes de nós E a tempestade se acalma A voz daquele tipo de olho foi só que a paz É cura, é suco, faz-me me viver